Um passe bem dado O jogo tá feio É complicado, depois vem reclamado um lance daquele, né? Um jogo corrido, um contra-ataque bonito daquele lá Não foi falta, lance normal Gol do Taubaté Barretes com a bola Alexandre Deu pro Jefferson O passe errado Mais pro adversário do que pro companheiro Também tá o Taubaté Gilzinho Cercado e desarmado Bruno José, coloca a bola pra fora Arremesso lateral Damos um abraço para Campinas Para o José Ribeiro, para o Oswaldo Luiz Marcelo do Canto, Telma Elton Pimenta Arremessa Augusto Boa bola, recubada para o goleiro Fernando Ilânio Barretes inicia a jogada no campo de defesa Agora o árbitro deixou passar Este lance aí que foi falta Agora ele deram uma deslocada no jogador Moisés O árbitro marcou arremesso lateral para o Barretes Talbaté já retomou a posse de bola Levanta Anderson Gilzinho vai disputar lá em cima O árbitro pega uma falta cometida pelo Jefferson A Rede Vida apresenta hoje às duas horas da tarde o programa Futebol e Criança Programa da Federação Paulista de Futebol em parceria com a Rede Vida Homenagem às Crianças de todo o Brasil Apresentação da Carolina Galano Às duas horas da tarde de hoje Está impedido Mandamos um abraço para São Paulo Para o jornalista João Batista de Andrade Rosa Em Rio Preto para o Sérgio da Verde Plan Para o Paulo guarda-carros do professor Elian Para o Procópio Para a Tereza funcionária do Tome Leve de Rio Preto Para o Luiz Gil em São Paulo Para o Jorge Cunha em Porto Alegre É, e a Inter de Limeira está colocando 4x0 para cima da Inter Bebedouro Festa em Limeira E a Inter Bebedouro vai para a zona de rebaixamento Exatamente, Festa em Limeira Porque a Inter de Limeira está mandando 4 no Inter Bebedouro Só que o Independente de Limeira está indo para a segunda onda Um pouco de Festa é um pouco de tristeza Festa em Limeira, tristeza em Bebedouro Não, e em Limeira também O Independente está indo para a zona do rebaixamento Então, Festa da torcida da Inter de Limeira Está em gol É o São Bento vencendo o Oswaldo Cruz O São Bento chega a 28 pontos Mas fica dependendo do empate do Juventus Aí o Taubaté chegando, tiro para o gol Fica nas mãos do goleiro Fernando Só que o Juventus está ganhando do Capivariano por 2x0 Trabalha Moisés Para Alexandre Lá e para o Moisés Abertura na ala direita para a chegada O jogador Elias Roger no ataque Saiu, o assistente está marcando Arremesso lateral Lateral para a equipe Barretense Que perde por 1x0 7 minutos do segundo tempo Arremessa Elias Moisés trabalha a bola ali Pela ala direita Tenta ocupar um espaço Arrumar um espaço Lançou na entrada da área O jogador do Barretes ficou caído E a bola fica com o Taubaté Lá vem o burro da central com o Augusto Ele tem espaço Vai levando Passou fácil ali pelo seu marcador Mas no lançamento errou o passe Barretes retoma o passe A bola Descendo ali pela ala direita Bola com o Edgar Passe do Edgar foi para quem? Para o goleiro Santos Barretes não engrenou nenhuma jogada Não encaixou uma jogada de ataque, Machado E o Taubaté não é brilhante Não chega a fazer um jogo brilhante Está jogando legal o Taubaté Só que o Barretes não conseguiu encaixar até agora Até agora Só nesse toque de bola errado Olha só, mais uma vez Aventa o Baté Brigou ali o Lelo pelo meio Foi desarmado Mas olha como o Barretes sai Um passe de bola dado no meio de três aniversários Mas conseguiu sair Tentativa do Elias A bola foi desviada Vai pela linha de lado E acompanhando ao vivo em São Paulo Sebastião e Isabel Obrigado pela audiência Também vendo em Vila Velha Espírito Santo Paulo Bonates Em Rio Preto Rivelino Júnior Paulo Sérgio E Augustinho Acompanhando o jogo em Taubaté É Guto Vinhas Em Barrinha Márcio Roberto Pereira Em Barritos Jorge Castanheira Obrigado pela audiência Olha a equipe barretense O chute de longe Vai longe do gol Tiro de meta Mas numa hora dessas É uma alternativa O chute de longe Tentar o chute Tá bom O tiro foi ruim do Jefferson Mas tem que tentar isso Não tá conseguindo criar Então tenta o chute de longe Vai que dá certo Este é o técnico Evaristo Pisa Chegou a Barretes Já nos Três jogos finais Mas trocou de treinador Três rodadas Do final Desta primeira fase Saiu Walter Ferreira Mas o time que o Ferreira tinha O ano passado Que tem hoje É bem diferente O time da segunda O ano do Barretes Era melhor do que esse Melhor do que esse Sem dúvida O que vimos jogar Né Machado Exatamente Nós vimos o ano passado O Barretes jogar Duas ou três vezes E este ano O time tá Realmente Abaixo Do time que disputou O campeonato do ano passado É Teve vários jogadores De destaque Entre eles O Dudu O Conrado O pessoal É um time diferente É difícil manter também O elenco Não é Fabrino Não é fácil não Tentou o Barretes Ajeitar Não briga Pela Pela rebaixamento Ainda bem Conseguiu se manter Pelo menos Sai cartão amarelo Para jogador do Barretes Deve ser O Edgar Não é não É o Edgar mesmo Até agora Dois cartões Para a equipe Barretes Edgar e Moisés E o Floriano Do Taubaté O árbitro Não é daqueles Que fica mostrando Cartão A torta e direito Taubaté com a bola Ela com o Elton Foi derrubado Falta O árbitro considerou Que não houve falta E houve toque de mão Do jogador do Taubaté Quando caiu Foi falta Mas a falta Ficou bem caracterizada O Taubaté no ataque Outra vez Outra vez Gilcim Boa bola Entrou no gol Vai fazer O goleiro defendeu Largou Soba de bola ainda Do Taubaté A defesa se virou Agora do jeito que deu Tem gol Do 15 2 a 0 Para cima do Taboão O Taboão já está Na segunda divisão Do ano que vem Mas é uma vitória Importante para o 15 Olha o Taubaté Chegando Com o perigo O jogo está parado O assistente Marcando impedimento Do ataque Do Taubaté Olha eu gostaria De ver de novo Se for possível Aquele lance Do Gilcim Com o goleiro Caído no chão Aquele Entrever Tudo ali Se tiver como mostrar Tudo bem Se não 1 para o Taubaté 0 para o Barretos 12 minutos de jogo No segundo tempo Você vê aí O técnico do Taubaté Edson Vieira Foi zagueiro Barretos tenta ali Com o Roger Não conseguiu Fazer o cruzamento Em cima dele Gustavo Tirou dele E deu para o Floriano Floriano faz um passe No círculo central Chegou a defesa Do Barretos Prevaleceu Bola com Alexandre Alexandre Para o Boisés Bola para o Elias Cruzamento do Elias Nas mãos do goleiro Santos Da equipe Taubatiana Mandamos um abraço Para o pessoal Da retaguarda técnica Da Rede Vida Houve toque de mão ali Machado Pênalti Pênalti Foi o que o Gilcinho Reclamou Mas foi Eu não sei se foi Na intenção Vamos tentar É porque Que negócio A bola vem por trás O jogador está caindo Vamos ver Talvez não Ah não Não teve nenhuma intenção De colocar o braço na bola Não houve Imagina Não foi não O árbitro acertou Acertou A bola nem viu Opa A bola está aqui Aí ele Não teve culpa nenhuma Imagina Não foi pênalti não Quando ele percebeu a bola Ele até tirou o braço Acerto Lance Absolutamente Legal Normal Taubaté ganha Por 1 a 0 Vem buscar o jogo Centroavante Lelo Abriu para o Gilcinho Passe errado Lateral para a equipe Barretense Bruno José O zagueiro Que conversa bastante O Mack está fazendo 2 a 1 para cima Da francana Talbaté ganha Talbaté ganha por 1 a 0 Vai tirando o Barretos Da zona de classificação Mas o Barretos se mantém Na série A3 Se servir de consolo Tudo bem O Barretos marca firme Marca forte Barretos não consegue vencer A marcação Do Taubaté Esta bola longa Ficou mais para a defesa Taubatiana Do que para o ataque Barretense Chegou ali o zagueiro Anderson Mandou para fora Lateral do Boisés Bola volta para ele Chegou Edgar Bola rolada Para o Jefferson Vai para o lance Pessoal Pusou o braço direito ali Está valendo Se enroscam ali Os dois jogadores Um de cada lado E o Talbaté Leva vantagem Conseguiu recuperar Mário André Recupera para o Barretos Faz o passe Para o Alexandre Para o Moisés Vai bater de longe Bateu Moisés Grande defesa Do goleiro Santos Barretos Primeiro lance Do Barretos No jogo Exigindo defesa Do goleiro Do Esporte Clube Talbaté Talbaté aos 15 minutos Do segundo tempo O primeiro chute Que foi o gol É aquilo que a gente Chamava atenção Não está conseguindo chegar Na jogada Tenta chute de fora da área Muito bom chute do Moisés Escanteio que Mário André Vai cobrar para a equipe Barretense Um a zero Para o Talbaté Bateu Mário André Bola saiu O assistente está marcando Bola descreveu Uma curva Por trás do gol E é tiro de meta Mandamos um abraço Para Votuporanga Para o Marcos Oliveira Fabrini Em Monte Abrazível Para o Humberto Zanin E em Talbaté Para o Thiago Faiani Muito obrigado Fabrini Para você também Só uma informação Outra informação Sobre o Gilcinho Curiosamente Este foi o primeiro gol dele No Campeonato Paulista Da Série A3 Isso mesmo No passado Ele foi o artilheiro do Talbaté Um dos artilheiros do campeonato Só que este ano Teve problemas com lesões Ficou boa parte do campeonato Afastado E só para vocês terem uma noção Esta é a primeira partida Que ele começa Como titular Na equipe Mas Para a gente ver a qualidade Do Gilcinho Na primeira partida Como titular Ele já marca aí o seu gol Azar do Barretos Que Gilcinho volta Contra o Barretos Não tinha feito o gol Faz o gol do Talbaté Que vai dando a vitória Ao povo da central E deixando o Barretos Fora do G8 Mas aquele negócio Futebol 17 minutos Dá tempo Dá tempo de uma reação Dá tempo do Barretos Colocar as coisas no lugar E tentar Uma reação Tanto é que Esse chute do Moisés Foi uma resposta Chutou bem De fora da área O goleiro fez a defesa Ou seja Nem tudo está perdido Tem que ir para cima Tem que jogar bola Está caído Está caído aí o jogador Do Talbaté O Marcos Vinícius E recebeu A falta praticada Pelo jogador Barretense Vai para o lance Vai para o lance O zagueiro Alex Tirou de cabeça O zagueiro Barretense Bruno José Talbaté retoma a posse de bola Elton faz o passe Mais na frente Augusto tentou E foi desarmado Bruno José Manda para o campo de ataque A bola vai e volta Bom lance do Talbaté Lance legal Bateu Bateu E é gol 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 Do Talbaté O gol é seu Marquinho Camisa 10 Do Talbaté Talbaté faz o segundo gol Aos 19 minutos de jogo No segundo tempo Vai buscar lá dentro Fernando Hilário Agora no placar da rede vida Em Talbaté Talbaté 2 Barretos 0 Olha a verdade é Que não sou técnico de futebol A minha pretensão também não é essa Porém Se eu fosse o técnico Minha defesa ficasse assistindo Um ataque do Talbaté Como ficou Eu ia fazer 3 substituições De uma vez O Barretos fez uma Pode fazer mais duas Então Duas então A dupla de zagueiro Eu acho que agora a esperança Da torcida Barretes foi embora Até porque Mas não foi a torcida Que jogou a esperança fora Foi o time O time não Exatamente Não pode tomar um gol desse Onde já se viu Não tem como O Talbaté Sobrando Jogando bonito Jogando fácil Com espaço Tocando a bola Jogando futebol bonito Mesmo o Talbaté Até parece que o Talbaté É que precisa E o que foi reclamado Foi um impedimento Não aconteceu impedimento A gente vai reprisar a imagem Na imagem aberta Na câmera aberta E dá pra perceber Que não foi impedimento Mesmo se tivesse Talvez em posição irregular O jogador O zagueiro Tinha que ter dado o bote Tinha que ir no lance Claro Sem dúvida O jogo é disputado Óbvio Tá perdendo pra ele mesmo Barretos Tá lá Onde tem impedimento aí Não tem jeito Ninguém tem pedido não Ele entrou na corrida Ó Você pode ver No nascedor do lance Ó Toque de primeira O jogador entrou na corrida Que fez o gol O Marquinho Lance absolutamente legal Não há o que reclamar 2 a 0 para o Talbaté Alexandre Mário André de longe A bola foi desviada Ganha o Barretos Ganha o Barretos O escanteio Mandamos um abraço Para o Netinho Escabacini Para o Cardinhos Miziara Em Barretos Escanteio para a equipe Barretense Levanta Mário André No jogo aéreo A defesa do Talbaté Ganha quase todas Barretos vem no campo de ataque Bola com o Alexandre Tem jogador do Barretos Caído Jefferson Bola colocada para fora Para que ele seja atendido Agora o Gilcinho Usou o cotovelo Ele subiu Na hora que ele subiu Foi cair Pegou sim No Jefferson Medusa Mandamos um abraço Para os jornalistas Vai mudar Do jornal O Diário Adelaide Giovanna Jaquerini Magda Quem muda Thiago O Barretos tem que mudar Alguma coisa né É o Talbaté Daqui a pouquinho Sai o lateral esquerdo Gustavo Camisa número 6 Para a entrada do Também lateral Vinícius Trinca Camisa 16 Daqui a pouco Mais a primeira mudança Do Edson Vieira Na partida Edson Vieira Não tem por que Alterar A sua equipe Que joga Bem melhor Que a equipe Barretense Vinícius Trinca Entrou Com a camisa 16 No lugar do Gustavo Certo Estamos aqui perdidos Vamos lá O árbitro faz a parada técnica Para o pessoal Tomar uma água Refrescar Botar uma aguinha Na cabeça dos jogadores Do Barretos Esporte Clube Quem sabe Cabeça está fervendo Volta os neurônios As condições normais Mas o Barretos Joga muito mal Tem gol Tem gol do 15 Do Taboão O 15 estava ganhando 2x0 2x1 agora Vamos ver se o Thiago está lá Próximo de alguém Vamos tentar ouvir aqui de longe Treinador do Barretos Esporte Clube Se der um pé na lá Pra piscar Alonga ali Ele ganha Uma força aqui E daí uma bola Fora de combate Aqui por enquanto Você entrou Fora do pedido Falta Levantar na mão Porra E daí dá Segunda bola Cai no pé No cara No pé do cara Se o André Vai ficar finalizando De fora Chega liberada Chega liberada Boa leitura Leitura do jogo Coisa simples Simples de entender Falta 25 Não vou desistir Não vou desistir Está aí o Evaristo Pisa Pedindo leitura de jogo E pedindo para que seus jogadores Não desistam Evaristo Pisa Que estava no ano passado Com a portuguesa Santista Na segundona Bom treinador Evaristo Pisa É claro Pegou o time Está tentando Você viu aí Deu maior força para os jogadores É claro Não pode ser diferente Agora eu lembrei do Evaristo Grande treinador Gente boa também Vai ser reiniciado O jogo após A parada técnica Para o refrigério Dos jogadores Diga Tiago Uma mudança aqui De última hora Quem ia deixar A partida Era o Gustavo Para a entrada Do Vinícius Trinca O Vinícius Trinca Vai entrar Mas quem sai agora É o Marquinho Marquinho número 10 Parece que não deu para ele Está mancando um pouco Parece que está cansado também Então o número 10 Marquinho Deixa a partida Para a entrada Do 16 Vinícius Trinca Saiu por cima Não Marquinho Sabe sim Acabou de marcar o gol Tranquilo Vamos trocar Tá bom 2 a 0 Taubaté Vai ser reiniciado O jogo Na cidade de Taubaté No estádio Joaquim de Moraes Filho Está inaugurado Em 1971 Com jogo No São Paulo Futebol Clube A bola já Em movimento Após a parada técnica A bola chega Até o goleiro Fernando Vou pedir para a produção Marquinho saiu aplaudido Pela torcida É Tá certo Vou pedir para a produção A hora que tiver ok Para colocar a classificação De momento Para a gente mostrar Para o telespectador E visualizar ao mesmo tempo A gente procura o ataque Bola com o Alexandre Tirou ali a defesa Do Taubaté E o árbitro Marcou falta Já está em campo aí O camisa 18 Da equipe Barretense O André Mário André Para a cobrança De falta Para a equipe Do Barretos Perde por 2 a 0 A equipe Do Barretos Levantamento de bola Ficou caído O jogador Esporte Clube Itaubaté O Barretos Com a bola O jogador Está caído Dentro da grande área E a bola Está em movimento Agora o bandeira Sinalizou Com a falta Marcada Para a equipe Do Barretos Em Brasília Gilberto Alfredo Júnior Obrigado pela audiência Acompanhando ao vivo Futebol da Rede Vida Em Rio Preto Amadeu e Bruno Também vendo ao vivo Em Barretos Renan Leandro e Montão Valeu pela audiência Em Rio Claro Glaucio Silva e Diego Vendo o jogo Em Timboa Santa Catarina Walter Luciano Iane Ana Lara E Kevin Em Arapongas No Paraná Pascoal Gasparotto E toda a família Está aí O jogador caiu Depois que ele subiu Acabou se chocando E sentiu dores Vá bem bola Na cobrança Desta falta Lançamento na área Toque de cabeça Foi do jogador Barretense Mas pela liga de fundo Subiu ali O Bruno José Amanhã a Rede Vida Apresenta às 9 horas da noite O programa Caminhos do Esporte Muitas reportagens Gols Pela rodada Do Campeonato Paulista Da Série A2 Série A3 Tudo pra você Reportagens E comentários Programa produzido Pela equipe Da Rede Vida De São José Do Rio Preto Apresentação E coordenação Do Fábio Machado Também produção Com Flavinho Ferelli E o Anderson Falta para o Taubaté 25 minutos Segundo tempo Do jogo Vai ao gusto Para cobrança